Antônio Moreira, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer, uma honra ter a sua companhia aqui nesse podcast. Muito obrigado, Leandro, satisfação estar aqui com você e com o Álvaro, é um prazer falar em nome da BCB aqui, uma satisfação. E talvez abrir de que, como a gente falou no último programa publicado, que a nossa motivação de fazer esse tema foi da presença mais frequente da BCB nos eventos amadores e meu testemunho pessoal de que, ao ter conhecido a Adriana, que a gente fez o outro programa e olhar mais o site da BCB, o quanto é importante divulgar e informar e esclarecer o papel da BCB, porque muitas vezes ele pode ser confundindo com um papel repressor. Antônio, a gente estava conversando antes de que muitas vezes só aparece o nome da BCB quando fulano foi flagrado e aí tem um antagonismo de que a BCB está contra o esporte, é um ídolo que alguém tem e que ele foi flagrado, ele ou ela, quando o que a gente vai descobrindo ao conversar mais de que o papel da BCB é um papel de segurança, de saúde, de proteção? Álvaro, a situação é a seguinte, a gente tem o surgimento da BCB num contexto histórico, né? A BCB, ela foi fundada em 2011, só que tem um contexto prévio que precisa ser citado para ser a necessidade de criação dela. Você teve, na história, algumas situações que foram fazendo, chamando a atenção para os casos de dopagem, para situações em que esportistas estavam fazendo abuso de substâncias e isso data do século passado, começa lá em 1928 na Suíça, que começa a ter um braço do Comitê Olímpico Internacional Médico, que começa a avaliar certas substâncias, com a Segunda Guerra Mundial vem o uso de anfetaminas nos militares e aí a União Internacional de Ciclismo e a Federação, a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, ela inicia programas contra dopagem, essas duas federações internacionais, a gente tem alguns casos de morte de alguns atletas durante competições e essas situações começam a chamar atenção até que trazem relevo e por várias iniciativas isoladas, em um dado momento resolve-se padronizar para o mundo inteiro, afinal de contas o esporte rompe fronteiras e se tem algo em que as regras são iguais e padronizadas é o esporte, o vôlei jogado em Barcelona é o mesmo vôlei jogado em Bali, o futebol jogado em Madrid é o mesmo futebol jogado em Sydney, então as regras precisam ser iguais para todos e nessa necessidade das regras iguais para todos, houve o interesse de padronizar isso através da criação de uma agência mundial de topagem que pudesse padronizar essas regras e determinar o que podia e o que não podia para todo mundo. A agência mundial é criada em 99 já, então a antidopagem, como a gente conhece hoje, apesar da ideia ser antiga, já ter mais de 100 anos, ou quase 100 anos, ela começa realmente a se formalizar e tomar o corpo que nós conhecemos hoje há menos de 30 anos. Então em 99 a gente tem a criação da agência mundial de dopagem. É a UADA. A UADA, a Agência Mundial de Dopagem, a UADA, World Anti-Doping Agency. Então ela vem e precisa fundamentar essa padronização em alguma espécie de constituição e essa constituição é o Código Mundial de Dopagem. O primeiro Código Mundial de Dopagem lançado em, ele é promulgado em 2000 e ele é criado em 2003 e ele entra em vigor em 2005, ou seja, 17 anos atrás apenas. E aí em 2005 ele entra em vigor, a gente já está acho que na terceira, quarta edição dele, enfim, ele sofre revisões a cada mais ou menos quatro anos aí, sai uma nova edição com atualizações, com situações novas. A lista proibida, não, a lista proibida costuma ser revisada com mais frequência, hoje a frequência é anual. Então todo ano a gente renova a lista proibida com substâncias que entram, com novos métodos proibidos, algumas situações que passam a ser consideradas proibidas, enfim, uma reavaliação que se faz dessas substâncias e desses métodos pra saber se ela deve continuar proibida ou não e como ela é proibida. Em 2008 há uma necessidade de criar uma legislação em que os países insiram esse código dentro das suas leis governamentais, né, pra que os governos deem apoio a esse código, a essa bíblia, a essa constituição. E essa é a convenção internacional da Unesco. Então a gente tem duas ferramentas pra padronizar isso. Primeiro, do lado da UADA, a criação do Código Mundial e do lado dos governos, eles se tornam signatários da Convenção Internacional da Unesco, que é onde diz, eles assumem que eles acatam o código, eles abraçam o código. O Brasil é o 75º signatário dessa convenção, que hoje é a segunda convenção mais assinada da ONU. Ou seja, o que era uma prática quase que individual vai se institucionalizando, vai tendo uma segurança, a gente pode dizer segurança jurídica? Pode, perfeitamente, é exatamente isso. Vai se tentando criar um arcabouço jurídico pra dar a segurança jurídica pros casos de dopagem, pra que os países passem a decidir as mesmas coisas das mesmas formas. Isso é perfeito? A gente sabe que ainda não. A gente vai ter um caso de um atleta aqui no Brasil, que foi pego com uma substância, que vai tomar uma suspensão de dois anos e que é pego em outro país e que vai tomar um puxão de orelha de dois meses. Pode acontecer? Pode. É o normal e deveria ser a regra? Não é. E por isso a OADA tem formas de recorrer pra levar esse processo pra corte arbitral do esporte na Suíça, pra evitar que os próprios países tentem, de alguma forma, proteger os seus atletas. Aliás, duas menções. Uma do Ed Merckx, que é uma referência no mundo do ciclismo, onde teve toda uma polêmica do momento que ele se dopou, ou foi pego no exame de doping, mas que é polêmico porque existe controle, qualidade, proteção, no Giro de Itália, e de que a punição ia tirar ele do Tour de France, ia prejudicar a audiência do Tour de France. Então teve toda uma movimentação pra a punição dele dar no limite do que ele poderia competir no Tour de France. E estamos falando isso aqui de quase 50 anos atrás. Então eu acho que a evolução da dinâmica, assim como alguns casos, se a situação foi doping ou foi um contexto que causou um óbito, e a gente estava falando no hiperlink da Olimpíada de Roma, é emblemático como o primeiro caso de ciclista que teve óbito por causa de doping. Então tem uma confusão no assunto e é saudável esse crescimento institucional e normatização global. E mesmo esse caso é muito polêmico, né Antony, porque o ciclista foi levado pra uma tenda dessas militares e estava 10 graus acima da temperatura externa, porque era super abafada e que isso ajudou a promover. Então mesmo isso é complicado de contextualizar. Mas o fato é que essa situação do ciclista que morreu na Olimpíada de Roma foi o que fomentou o movimento antidoping no fim das contas, foi positivo, emblemático. É um caso emblemático que fomenta todo o início dessa história da antidopagem. O que é fácil a gente dizer é porque a gente sabe que existe, né? Hoje o esporte, ele não se trata mais de simples prática social, ele é um business. E a gente precisa saber que ele é um business, ele é um negócio. E por se tratar de um negócio, há muitos interesses comerciais de grandes somas vultosas aí e que a gente sabe que eles podem, vamos dizer assim, provocar certas complicações no esporte. Não é à toa que a gente hoje tem um movimento mundial de conversão das agências antidopagem, não só em antidopagem, mas uma coisa mais ampla que eles chamam de integridade, agências de integridade esportiva. Por que integridade esportiva? Muitas dessas agências no mundo não estão lidando só com a antidopagem. Estão anexando, juntando o assunto com as apostas em jogos, para evitar o match fix, a combinação de resultados. Antônio, no programa que a gente fez com a Adriana, a gente mencionou de que a ABCD é um órgão de governo, que tem um orçamento que é determinado, e, portanto, discrecionariamente, de acordo com a estratégia, seleciona alguns eventos, mas que poderia existir oportunidade de não subcontratar, porque a ABCD não é um fornecedor, mas de subsidiar os custos para que existam uma frequência maior de teste. A jurisdição da ABCD é relativamente ampla, porque como é que funciona no sistema mundial? A OADA, a forma que ela achou de organizar e padronizar no mundo a antidopagem, foi estabelecer que os governos deveriam ter, dentro de seus países, uma ONAD estabelecida. O que é uma ONAD? Uma Organização Nacional Antidopagem. No mínimo, uma ONAD. A gente tem o que a gente chama de algumas que são regionais, porque estão em muitos países pequenos, em volta, sem muita infraestrutura, então eles se juntam e formam uma organização regional antidopagem. Então, por exemplo, no Caribe, você tem uma organização regional, na África, você tem cinco organizações regionais, praticamente, mas no Brasil nós temos uma NAD, uma ONAD, no caso. NAD é porque eu falo em inglês, às vezes, que é National Antidoping Organization. Mas então, nós somos a ONAD brasileira. A ABCD é a única ONAD brasileira. É única, é exclusiva, as competências delas são privativas. Ela é o único órgão que regula e que estabelece as diretrizes para a antidopagem no país. O que acontece? Esse estabelecimento dessa ONAD brasileira, ela vem para atender algumas demandas da UADA, para que ela tenha um ponto focal e ela saiba quem é o responsável pela aplicação da regra, quem que é... Existem três papéis principais que a ABCD faz quando ela vai realizar um controle. Os papéis são autoridade de teste, autoridade de coleta e autoridade de gestão de resultados. Eu falei fora de ordem, primeiro deveria vir coleta, depois a de teste e depois a de gestão de resultados. Qual é a lógica do sistema? A organização brasileira, ela tem a capacidade, a ABCD, de fazer o seguinte, ela pode delegar a coleta, mas a autoridade de teste e a autoridade de gestão de resultados são indelegáveis. Só a ABCD pode fazer. O que significa isso? A autoridade de coleta é a autoridade responsável por obter a amostra do atleta, coletar ali o sangue ou a urina e transportar, é responsável pela guarda dessa amostra e transporte até a entrega ao laboratório. Esse é o papel de uma autoridade de coleta. A autoridade de teste é por onde se esconde a inteligência para realizar o teste. É você determinar qual parâmetro que você vai usar, qual foi a investigação que você fez, qual modalidade você vai, que dia você vai testar em competição, fora de competição, qual atleta, é o pódio, é escolhido, é sorteio. Então todos esses parâmetros são determinados pela autoridade de teste. A autoridade de teste é quem diz quem vai ser testado e quando vai ser testado. E a autoridade de gestão de resultados é, uma vez que a gente tenha o que popularmente é dito como um positivo para uma substância proibida, nós tecnicamente chamamos de resultado analítico adverso. É uma forma de não julgar antes de processar, antes de haver o devido processo legal. Então a gente não diz que ele testou positivo para uma substância. Não, ele teve um resultado analítico adverso, ou seja, ele teve um resultado diferente do que se esperava. E aí, por que a gente diz que é diferente do que se esperava? Porque vai haver a gestão de resultados. A gestão de resultados vai fazer todo um processo, apurar se realmente foi uma violação de regra de antitopagem ou se estava dentro da regra por alguma razão. Às vezes uma autorização de uso terapêutico, alguma situação que legalizava aquele resultado diferente do esperado. Bom, então esses três papéis são os possíveis e são os que uma Organização Nacional de Antitopagem tem que fazer. Na verdade, além da Organização Nacional de Antitopagem, existem outras organizações que podem, que funcionam como organizações de antitopagem. Quem são? São as federações internacionais e usualmente, algumas vezes, alguns comitês olímpicos. Dependendo do Comitê Olímpico Nacional, pode ser a organização de antitopagem daquele país onde não há uma organização determinada e criada para esse fim. Bom, aqui no Brasil, até a criação da ABCD, era o COBE, era o Comitê Olímpico Nacional que fazia esse trabalho. Essa separação, ela reforça aquilo que você estava falando no começo, de independência e de não corporativismo. Quando o COBE gerencia o seu antidoping, ele não depõe contra ele mesmo. O ABCD trabalhando de forma independente, ela inevitavelmente vai poder expor algum erro que talvez o COBE achasse melhor protelar um pouquinho mais, né? Eu jamais diria dessa forma porque eu confio nas instituições e não tenho nada para dizer. Claro, nem eu desconfio, mas é porque pode em algum momento acontecer. Mas é exatamente isso, é para você evitar a contaminação do gestor de uma modalidade com a antidopagem daquela modalidade. Você deve fazer essa separação, por isso a independência. E a ABCD é absolutamente independente de qualquer organização esportiva. As federações internacionais, elas, em teoria, são organizações antidopagem. Elas podem realizar os testes. Por que é importante dizer isso? Porque quando a gente tem uma competição internacional, mesmo que seja no Brasil, a autoridade de teste, via de regra, pelo estabelecido no código, é da federação internacional, não é da ABCD. Então, por exemplo, quando tem uma Copa do Mundo aqui, quem é a organização de antidopagem que é a autoridade de teste da Copa do Mundo? É a FIFA. É possível parcerizar? Sim. É possível que a FIFA, já que a Copa do Mundo vai ser no Brasil, ela chegue para a ABCD e diga, a BCD, você pode ser autoridade de coleta aqui, eu vou guardar a gestão de resultados e você faz autoridade de coleta para mim? A BCD certamente vai fazer acordos para chegar nisso e poder apoiar a FIFA. Porque a FIFA certamente não tem um número de oficiais no Brasil disponível para ela. Ela teria que trazer muita gente de fora. Então, ela faz esse tipo de parceria e isso é muito comum. Entra aí na parte dos custos que a gente estava conversando, que o Álvaro trouxe muito bem. Esses custos, como é que funcionam? Quando a gente tem uma competição nacional e que não está no nosso mapa de prioridade da BCD, mas o organizador tem um interesse em promover o jogo limpo naquela competição, a gente pode, de certas formas, parcerizar e fazer acontecer. O que significa isso? A gente avalia, a gente faz isso com confederações nacionais, a gente faz isso com federações internacionais e a gente pode fazer isso também com organizações privadas. O que acontece? Se você tem verba e disponibilidade para bancar os teus custos, a ABCD assume a parte, a responsabilidade administrativa e jurídica pelo que somente ela pode fazer. Porque a gente tenta evitar a seguinte situação, o Leandro está organizando um campeonato e ele quer garantir o jogo limpo no campeonato dele, porque ele vai pagar a premiação de 100 mil reais para o campeão. Leandro vira dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho verba para poder pagar o controle aqui. Pode realizar esse controle para mim aqui, ABCD? A ABCD vai combinar com você, você vai dizer, não, eu pago, eu vou poder arcar com os custos dos oficiais, eu vou poder arcar com os custos das análises laboratoriais, eu tenho um orçamento meu, está planejado para isso, mas eu preciso desse teste para premiar o cara sabendo que o cara jogou limpo. A ABCD vai fazer o possível alcance para tentar atender essa demanda. E, Antony, eu acho que a gente vive um momento de vários problemas, mas também de evoluções sociais, de inclusão, sustentabilidade. Existe a possibilidade de uma marca associada ao esporte patrocinar, gerar recursos adicionais para a ABCD, para que ela aumente a sua frequência de testagem? E acho que essa seria uma grande ação dessa marca em se associar ao jogo limpo e facilitar que o jogo limpo seja mais praticado? Olha, sempre que a gente fala em dinheiro privado para o governo, a gente sabe que isso é um desafio. Porque a gente sabe que quando o dinheiro privado entra de alguma forma no governo, a gente entra em certos riscos de conflitos de interesse, de... Ou do curso desse recurso, de que esse recurso de fato chega até o... Do curso desse recurso chegar, exatamente. Então, a gente sabe que isso gera algumas dificuldades. Mas hoje, já é absolutamente comum as parcerias público-privadas, a gente sabe que elas existem, e a gente tem também as formas indiretas de financiamento. E o que seriam formas indiretas de financiamento? Por exemplo, uma entidade privada que patrocina uma modalidade, você tem, por exemplo, vou inventar aqui um exemplo. Vamos dizer que a Nike patrocinasse o golfe brasileiro, para dar um exemplo bem atípico, para não parecer que eu estou falando de um caso real. Vamos dizer que a Nike patrocinasse o golfe brasileiro. Nada impede que a Nike faça as contribuições devidas, ou tente fazer as contribuições devidas, para a própria confederação, para que a confederação tenha o recurso de teste, tenha o recurso para parcerizar com a BCD. O desafio, e veja, se não for possível com a confederação, é o que eu falei, a BCD pode buscar de alguma forma a parceria público-privada para ver se a gente consegue viabilizar isso. Agora, precisa envolver a confederação, ou essa entidade privada pode ter essa relação de fluxo de recurso direto para a BCD? Álvaro, diretamente com a BCD é muito complicado, porque por ser um órgão de ética, a gente não pode ter conflito de interesse. Então, qualquer conflito de interesse que envolva diretamente a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, então, se a gente fosse financiado por um dinheiro privado, geraria um problema, não seria viável. Deixa eu só ilustrar aqui, por exemplo, um evento como o Letap, que tem patrocínio do Santander, da Vivo, essas marcas condicionarem esse patrocínio ao exame antidoping presente no evento. Então, uma forma de fair play, que o valor que elas aplicam nesse evento também subsidiam esse exame, que aí cabe ao Letap entrar em contato com a BCD. Porque aí, de alguma forma, são as marcas pressionando os eventos para que o ciclo seja justo. Por exemplo, usando um outro exemplo, o Banco do Brasil por anos foi patrocinador da CBC. Esse patrocínio exigia que os eventos nacionais tenham teste antidoping. Ele não está pagando a BCD para fazer o exame, mas ele está condicionando a verba dele a esse controle. Acho que seria o ciclo mais fechado, né, Antony? Leandro, é isso. Eu acho que a busca é mais ou menos por aí. É você buscar amarrar nos regulamentos e nos contratos firmados entre as partes a busca por esse jogo limpo. Exatamente como você colocou, a Vivo está patrocinando um ganho de evento. Olha só, dentro do orçamento do financiamento que eu estou colocando aqui, tanto é para o controle de dopagem. Tem que testar, vocês precisam... Veja, nunca é possível você limitar a forma de atuação da BCD. Então, jamais a Vivo vai poder dizer assim, ah, os três primeiros colocados têm que ser testados. A BCD não se pauta pela inteligência de terceiro por conta daquilo que eu falei para vocês. Tem que haver independência na nossa atuação. Mas eu poderia dizer que todos os campeões nacionais de ciclismo, por exemplo, esse ano, nos últimos anos, foram testados, ou a BCD não necessariamente faz esses testes periodicamente? Não há obrigatoriedade, tá? Não há obrigatoriedade. A discricionalidade da BCD é ampla. Por quê? E até para você entender o nível de independência que a gente quer atuar, Leandro. Funciona da seguinte forma. Eu mandei, vamos dizer que o Álvaro fosse oficial da BCD. Eu mandei o Álvaro para fazer uma competição. E o Álvaro saiu com a inteligência daqui da BCD pronta. Então eu já falei, pô, Álvaro, olha só, a gente vai testar três atletas. A gente vai testar o primeiro do feminino, o primeiro do masculino, e vamos sortear um aleatório da categoria juvenil do masculino. Vamos dizer que fosse isso, tá? O Álvaro vai para a competição para fazer esses três testes. O Álvaro chega lá na competição e ele observa alguma coisa. Ele percebeu alguma coisa. Ele percebeu uma movimentação de um atleta que olhou assustado para ele, no pódio, ele percebeu alguma coisa. Ele vai entrar em contato com a BCD, com a nossa equipe de teste, vai dizer assim, geralmente a coordenadora, vai falar, Adriana, olha só, percebi aqui uma movimentação estranha. Pode ser que seja a nossa outra coordenadora, Maria Fernanda. Sim. Percebi uma movimentação estranha da equipe tal. Queria testar os quatro atletas deles. Nós aqui da BCD vamos discutir um pouquinho para ver se a inteligência é essa. Tem material disponível aí? Tem. Tem quanto a fazer? Tem. Tem espaço? Os caras estão aqui? Então, pode notificar eles e testa os quatro, além dos três. E posso trocar na hora. Posso dizer também, abre mão dos dois primeiros, abre mão dos campeões. Pega os quatro e esquece os campeões. Então, é absolutamente aberto isso. Essa discricionalidade, ela é ampla. E eu não sei o quanto isso é invasivo no seu método de trabalho, mas, por exemplo, os ciclistas que têm passaporte biológico, que precisam fazer uma análise constante, que possam ser testados a qualquer momento. Esses ciclistas, eles podem ser, entre aspas, poupados do teste de prova em função desse monitoramento que eles já vivenciam? Ou o teste de prova continua sendo imperativo nesse contexto? Ah, vamos lá, Leandro. Tem duas coisas que é importante a gente fazer a diferenciação, tá? Porque, pela tua pergunta, eu não tenho uma mistura de dois conceitos, tá? A gente tem os atletas que fazem parte de um grupo alvo de teste, ou um grupo de monitoramento, e os atletas que fazem parte do programa de passaporte biológico. São coisas diferentes. Sim. Então, nem todo mundo que está num está necessariamente no outro. Coisas independentes. Eu tenho atletas que fazem, que estão no monitoramento de passaporte biológico, que não necessariamente podem estar num grupo de monitoramento, e eu tenho atletas que podem estar num grupo de monitoramento, que não necessariamente vão estar no grupo do passaporte biológico, tá? Então, essas coisas são independentes. Vamos tratar a parte do grupo de monitoramento que você falou. O grupo de monitoramento é aquele atleta que eu acompanho, vamos dizer assim, ele é um atleta de relevo, que eu já estou acompanhando ele mais de perto, mas com menos exigências do que o grupo alvo de teste. O grupo alvo de teste é aquele atleta que eu monitoro muito de perto, tá? Pra você ter noção, a diferença é que uma eu preciso ter o mínimo três vezes ao ano fora de competição, o outro eu preciso testar uma vez ao ano fora de competição, tá? Isso independe de quantas vezes eu testei em competição. Então, eu testei o cara, por um acaso, dez vezes em competição. Eu tenho que testar ali mais três fora de competição. Se ele for do grupo alvo de teste, tem que testar mais uma se for do grupo de monitoramento. Pode acontecer uma decisão diferente por causa disso? Pode, vou te dar um exemplo. A gente traçou uma estratégia pra testar o Leandro e o Álvaro na prova de amanhã. Saí de casa, com o dever de casa, escrito lá, Leandro Bittar e Álvaro Pacheco vão ser testados. Aí eu fui pra prova. Cheguei na prova, não, aí eu, vamos mudar um pouquinho. Eu já ia monitorando e eu saí pra prova dizendo que eu tinha que testar o primeiro, o segundo e o terceiro lugares, certo? Só que o Leandro faz parte do meu grupo de monitoramento, eu testei na semana passada. E o Álvaro faz parte do meu grupo de teste, eu testei ontem. Aí eu vou pra prova, o Leandro e o Álvaro estão lá, o Leandro acaba em primeiro, o Álvaro em segundo. Aí eu olho e digo, cara, vou testar. Era pra testar o POD, primeiro, segundo e terceiro, eu vou testar de novo o Leandro e vou testar de novo o Álvaro. Mas pode ser que por alguma ação de inteligência ABCD, a gente vire e diga, ó, se o Leandro e o Álvaro ficarem em primeiro, a gente já testou eles essa semana. Por favor, troque e teste outros. Pode acontecer? Pode acontecer. Legítimo? Absolutamente legítimo. Problema nenhum em ser feito dessa forma. A gente já fez isso, vou te contar, não vou dar nome aos bois, mas num clube de futebol, nós fizemos uma ação fora de competição que a gente testou 10 atletas no dia, tá? E no dia seguinte a gente foi pra um jogo desse clube, pra uma competição. A gente testou eles em treino, 10 atletas, no dia seguinte fomos pro jogo. Na hora do sorteio, e aí é sorteio mesmo, é sorteio. Bota num saquinho o nome de todo mundo, o número de todo mundo, saco o lejo e puxa o número. É exatamente isso, é o sorteio. No sorteio sai o número de um atleta que a gente tinha testado no dia anterior. Na hora, a gente promoveu a mudança. A gente não, esse clube aqui, e veja, tinham dois clubes participando, um clube a gente aceitou o sorteio, do outro clube a gente trocou. E fez um alvo, diz, o nosso alvo é esse aqui nesse caso. Porque como a gente tinha testado 10 jogadores, se a gente ficasse deixando o sorteio acontecer, era capaz de sortear mais 5 que a gente dizer não, não, não. Então a gente foi direto a gente dizer, eu quero esse daqui. Entendeu? Então, pode acontecer. É uma possibilidade. Antônio, uma pergunta sobre o aspecto científico. Porque é da natureza de qualquer comportamento social, de que quem quer burlar, tá sempre tentando achar uma brecha dos sistemas de controle. Como é que evoluiu cientificamente o trabalho da BCD? Porque a gente, por exemplo, já tinha dosagens abusivas da época negra do ciclismo dos anos 80. E aí foi-se para a microdosagem, para o planejamento, às vezes as polêmicas de comportamentos de você, o oficial, informar o atleta quando ele ia ser treinado para ele calibrar isso e não ser pego. Como acontece esse trabalho científico e investigativo de evoluir e estar cada vez mais perto das práticas de desvio? A questão é muito boa, tá? Para esse pessoal, a gente sabe que existe realmente um trabalho de desenvolvimento de técnicas para tentar burlar a regra. Porque quem quer fazer, faz para não ser pego. A gente aqui, a gente tem algumas coisas que a gente faz. A BCD hoje, ela investe em pesquisas com laboratório. A gente tem 10 linhas de pesquisas que a gente financia hoje. A BCD financiou o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem no Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E essas linhas de pesquisa são sempre para descobrir novos métodos de detecção e sempre com patamares de detecção mais refinados para que a gente consiga descobrir o uso de determinadas substâncias em níveis cada vez mais baixos. O que que acontece? A UADA também, constantemente, por financiamento de pesquisas, por estimular pesquisas em outros países. Então, se o Brasil tem essas linhas de pesquisa, certamente a Alemanha, Estados Unidos também, Rússia e outros países também estão nessa linha de frente de pesquisa. Além disso, a gente tenta se valer muito da inteligência do sistema. O que que é o sistema? O sistema são as pessoas. São as pessoas. São treinadores, são preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de todas as áreas esportivas e, especialmente, atletas. Porque ninguém mais interessado em denunciar uma prática antiética no esporte do que o próprio atleta que joga limpo. Às vezes, existem histórias interessantes e uma que eu li e já faz bastante tempo no amadurecimento jurídico de testagem, quando um atleta foi pedido um exame de urina, uma coleta de urina e ele entregou um copo com suco de laranja. E aí, o oficial lá falou, não, peraí, que não é urina? E aí, o atleta bem orientado falou, então me diz, onde é que está escrito a descrição do que é urina? Então, acho que esse é um exemplo da importância da segurança jurídica, porque, naquele momento, não existia a definição química de que líquido se compõe como urina e esse atleta entregou um frasco com suco de laranja e falou, esse aqui é o teste. Você tem alguma situação como essa para relatar? Não, assim, essa situação, eu sou curiosa, é por isso que o código foi tão importante, né, para padronizar. Porque, hoje, né, eu não sei se vocês têm essa... Eu sempre brinco com isso quando a gente faz palestra para atletas de categoria de base, para atletas jovens que nunca foram testados, e eu pergunto se eles já se visualizaram sendo testados para eles enxergarem o que realmente eles vão fazer naquele momento, como é que funciona. E, assim, por isso que, hoje, o procedimento exige que o oficial ou o escolta que observa a coleta, ele tem que ver a urina saindo do corpo do atleta. Então, é exatamente isso que você visualizou. O oficial, o escolta, ele precisa visualizar a genitália do atleta e a urina sair daquele corpo. Por isso que é sempre fundamental que o oficial seja do mesmo sexo do atleta. É um direito do atleta. Falando, inclusive, sobre direitos dos atletas, é importante que eles possam seus direitos para não passarem por uma situação desse tipo, né. A gente tem no site da BCD essas informações sobre os direitos dos atletas e é muito interessante. dessas histórias, assim, que você falou, eu realmente não vivi especificamente nenhuma delas, assim, mas a gente já ouviu falar de algumas aqui, né. Então, a gente tem algumas que são atuosas, que a gente ouve, mas, ao final, é... Assim, a tentativa de fraude, hoje, ela se torna cada vez mais difícil, né. Um caso muito comum que ficou muito famoso era o caso do pênis falso que o Mike Tyson usava, né, com a urina da esposa dele, né. Esse caso, ele é bem famoso, não sei se vocês já leram a respeito, mas ele usava um pênis de borracha que ele trazia com a urina da esposa. E aí, ele esvaziava aquilo no pote e entregava a urina da esposa para o controle. Então, assim, esses casos... A criatividade humana de quem quer burlar também não é eticamente, moralmente, uma referência, mas a criatividade tem que ser reconhecida. Você vê de tudo. A importância que, Leandro e eu, estamos conhecendo o melhor da BCD e convidando o ouvinte para conhecer, o que tem disponível no site da BCD que seja útil para todas as pessoas que praticam esporte? O que você recomendaria? Nós aqui vamos reforçar também. Mas o que você destacaria de informação de qualidade educativa? Vamos lá. A primeira parte, Alvaro, que eu diria é o seguinte. A gente tem... O site é bem amplo, tem muito material e, assim, você tem que ir sabendo o que você está interessado em ler. Eu acho que essa é a primeira parte. Você tem que ir, assim, ah, eu quero ler, eu sou atleta. Então, vai na parte de atleta, que na parte de atleta você vai ler sobre os seus direitos e seus deveres, você vai ter a lista de substâncias proibidas, você vai ver como que você pede autorização de uso terapêutico, você vai ver a lista de atletas que estão no grupo-alvo de testes da BCD hoje, ou seja, aqueles atletas que a gente monitora bem de perto, eles estão lá, como é que funciona o sistema de localização, porque pra esse atleta que é do grupo-alvo de testes, ele precisa informar a localização dele. E muitas vezes ele tem dúvidas sobre o sistema de localização. Ele vai achar lá também, ele vai achar um princípio que eu acho que é muito interessante todos os atletas conhecerem, que é o princípio da responsabilidade estrita. Esse princípio, ele pauta o controle de dopagem o tempo inteiro, Alvaro. Ele é muito importante, inclusive era um dos pontos que eu queria ter abordado com você aqui, então foi muito bom você ter lembrado, que é o seguinte, ele trata de que é dever do atleta assegurar que nenhuma substância proibida entre em seu corpo e que eles são responsáveis por qualquer substância encontrada na sua amostra. O que significa isso? Que ele não precisa ter intenção, culpa, negligência, nem uso consciente para que tenha sido uma violação de regra caso a substância seja encontrada na amostra dele. Chega ao ponto de no código ser escrito que ele é responsável pela escolha da sua equipe médica e por avisar a esses da equipe médica que ele não pode consumir uma substância proibida e que ele também é responsável por tudo que ele ingere e pela conduta das pessoas do círculo de confiança dele, cônjuge, treinador, todo mundo a quem ele confia, sua comida e sua bebida, para que ele não possa alegar a minha esposa achou que eu estava me sentindo mal e colocou na minha comida e eu não sabia. Você é responsável por isso, entendeu? Eu sou aqui responsável pelos hiperlinks de vagações no caso de uma disputa do ciclismo do Greg Lehmann com o Bernard Renault e Leandro, me ajuda, que ano foi isso? 86? 86. De que o atleta tinha uma suspeita, tinha uma rixa dentro da equipe. Eles eram da mesma equipe? Eles eram da mesma equipe. Tinha uma suspeita que a equipe sabotasse ele, então pediu para o pai e a mãe irem lá para a França e o pai e a mãe iam comprar comida em outro restaurante para trazer para ele comer o atleta. Vou te contar uma que eu ouvi esses dias de um atleta olímpico. Ele chegou para um sul-americano, um pan-americano aqui em um país, acho que não sei se foi Venezuela, em algum país aqui da América do Sul, Bolívia, e ele disse que chegou lá para a competição na hora que eles chegaram no hotel depois de várias horas de vôlei, que estava com muita sede, ele pediu, ele disse para o chefe da delegação que ele queria tomar água e tal, e aí ele foi ver no hotel se tinha água, porque eles ainda estavam fazendo check-in, ainda não tinham entrado nos quartos e tal, na hora que ele perguntou pela água, o funcionário do hotel indicou um filtro daqueles tipo de água em Dayá, aquele garrafão de água em Dayá, aí o atleta olhou e disse assim, eu não bebo aquela água. E aí o chefe da delegação olhou para ele assim, ele falou, olha só, cara, eu trabalho não sei quantos anos de treinamento, não sei quantas horas por dia para chegar aqui nessa competição. Cara, para eu tomar água do hotel e dar uma substância que eu não vou saber explicar como é que chegou no meu corpo, eu não sei de onde vem aquela água, eu não vou tomar aquilo, eu tomo água industrializada, a garrafinha é fechada, cara. Aí o chefe da delegação ouviu e disse, você tem toda razão, o chefe da delegação mandou o ônibus sair, passar no mercado, trazer um estoque com não sei quantas garrafas, e isso não é incomum. Delegações de países como Estados Unidos, como Alemanha, eles costumam vir para os países, dependendo do país onde há competição, eles trazem toda a comida e toda a bebida que eles vão consumir para ter certência da procedência. Tem protocolos, né, Antony? Porque tem, eu lembro no PAN do Rio, que foi a primeira vez que eu entendi porque tem mais de um copinho ali na mesa quando os caras vão dar entrevista ou quando os caras vão dar pós-prova, por cerimônias, ele escolhe ali qual daqueles lacrados que ele vai tomar e mesmo assim todo mundo fala, repare os americanos porque eles nunca vão tomar nem o Gatorade, nem a água, nem nada que está ali, eles vão correr o risco de se expor, né? Exatamente isso, é um risco, não criar a possibilidade de se expor ao risco desnecessário. Então, aí, voltando ao site, Álvaro, como você tinha dito, tá? Então, essa parte do atleta acho que ela é muito interessante e a gente tem toda uma área de educação dentro da BCD, você tem o link de acesso aos cursos da UADA, Plataforma Antidopagem, você vai ter as campanhas que a gente está fazendo, vai ter tudo sobre gestão de resultados, regras antidopagem, os testes, como é que funciona urina, sangue, passaporte biológico e tem uma ferramenta que eu acho muito interessante que a gente desenvolve para a Anvisa, que chama Cheque Jogo Limpo, é uma consulta de medicamentos da base da Anvisa, ou seja, se você estiver consumindo um anti-inflamatório, você atleta está consumindo um anti-inflamatório, você clica nessa ferramenta, você digita o nome comercial do teu anti-inflamatório e ele vai te dizer quais são as substâncias proibidas, em que classe que está a substância proibida, se é dentro e fora de competição, te traz todas as informações. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito bacana também que a gente tem que dar divulgação. Ela está disponível também pela Anvisa, mas no link da BCD na primeira página você já acha um botão lá, Cheque Jogo Limpo. Na tua opinião, esse gap que sempre vai existir entre alguém que está descobrindo uma coisa nova que está dando certo e ter um método de testagem e controle, esse gap está diminuindo, ele é constante? Você disse que hoje cada vez é mais difícil ter uma substância ilícita e ter a performance. Você acha que a ciência está evoluindo para ajudar para isso ficar mais... Eu acho que cada vez mais difícil pelo seguinte, Álvaro, porque é a mesma história de como era cometer um crime numa cidade como São Paulo há 30 anos atrás e hoje. Eu li outro dia desse que você, num dia normal em São Paulo, da hora que você acorda até a hora que você volta para casa para dormir, você é filmado 64 vezes. Então, cara, se procurar, vão te achar 64 vezes no dia. Então, assim, significa que se você passa 16 horas acordar são 4 vezes por hora. A margem para isso, na minha opinião, ela foi reduzindo em todos os espaços do mundo. Então, a minha impressão e a minha opinião é de que a dopagem vai na mesma direção. Assim como a ciência avança para os caras tentarem descobrir novos métodos, novas tecnologias, novas formas de tentar burlar a regra, independente disso, porque as nossas linhas de pesquisa não necessariamente estão pesquisando somente em cima daquilo que já existe. Elas também estão tentando criar. Elas também estão tentando descobrir substâncias que se desdobram em outras e que hoje não existem ainda na lista. Então, independente disso, a impressão que eu tenho é de que a gente tem uma corrida onde a gente vai chegar a um ponto onde a gente não vai saber quem está ganhando. O O O O O O O O